Música Está no ar mais um Lula e O Back Fashion, o seu programa sobre o universo feminino aqui na Plena TV. Você já sabe que os nossos encontros inéditos acontecem todas as quartas-feiras às 23 horas, com reprises diárias e todo o conteúdo também no YouTube. Moda, beleza, comportamento e muito mais você vê aqui no programa. E hoje eu fui ao Salão Carla Guedes para conversar com ela sobre o alongamento de fitas, a melhor técnica da atualidade para dar volume e cumprimento aos fios e o queridinho das famosas. Também lá eu entrevistei a diretora executiva da Mary Kay do Brasil, Vanessa Pereira, que nos mostrou todas as novidades e maquiagem da marca. No Papo com Lu, eu recebo a produtora de moda e apresentadora do Momento Beleza com Binho Dutra, Ingrid Ribeiro. E você confere também as dicas da semana Andarela, o Cuide-se com Alessandra Telles, as novidades da Loja Oatelier e o Momento Ádicos, abrindo o programa. Eu espero a sua companhia pela próxima hora comigo aqui na Plena TV. Primeiro bloco do programa, Momento Ádicos de hoje. Fê, tudo bom? Tudo bom, Lu. A gente hoje tem uma promoção super especial. Pois é. Não é? Elixir Reparador HidroDefense. Exatamente. É o produto para recuperar a barreira da pele, de proteção, para a pele ficar mais protegida, mais hidratada. Contém óleos essenciais, ômega 6, 7, 9, vitamina E. Um super produto maravilhoso, que a pessoa depois que experimentar não vai querer outra vida. Deixa eu ver se eu lembro com um passo. Ah, vamos lá. Vamos lá aqui. Ela me ensinou. A gente vai passar na mão para demonstrar, mas é um produto para face, pescoço e colo. Três gotinhas. Isso. Três gotinhas. Aí, ó. Ó. E aí deposita. Deposita. Depositando na pele. Exatamente. Nossa, gente, é uma delícia. Ele tem um perfume super discreto, para a pele muito ressecada. Na verdade, é para todo tipo de pele, mas ele vai regenerar a pele muito ressecada. Os outros tipos de pele, eles precisam de um tratamento específico. Se você estiver fazendo um tratamento específico do seu tipo de pele, você pode colocar também no seu tratamento o Elixir. Ah, eu adorei. Eu, com certeza, vou incluir nos meus cuidados diários. Momento Árgios de hoje fica por aqui. Na próxima semana, tem mais dica boa para você. O Salão Carla Guedes está há 28 anos no mercado, com uma equipe qualificada e atualizada com todas as novidades do segmento para cuidar. Com responsabilidade e carinho, os cabelos das suas clientes, novas e fiéis. Aqui, encontramos produtos de qualidade, sempre com o objetivo de oferecer os melhores e mais seguros serviços para quem quer um resultado satisfatório. Seja coloração, hidratação, reconstrução, nutrição, cortes clássicos e contemporâneos, penteados, manicure e pedicure, maquiagem e, claro, alongamento de fios. Agende o seu horário. Já estou aqui ao meu lado com Carla Guedes. Tudo bom, minha amiga? Tudo bem, amor. Que prazer recebê-la aqui no programa, nossa parceira. Que orgulho poder mostrar todo o seu trabalho, um trabalho de 28 anos, para nossas telespectadoras. Mas hoje eu vim especialmente para falar sobre o melhor sistema de alongamento de fios do momento. Todas as atrizes usam, as modelos usam, que é o alongamento de fitas, que eu uso também. Você também. E eu também. E você também. Nada melhor. A gente recorre ao alongamento de fitas para volume, não é? E comprimento. Exatamente. Não é isso? Volume, comprimento, cor, cores. O meu, por exemplo, eu mesco com cores. Uso cor no meu, mais clara, para não ficar mudando muito a cor do cabelo. Pode variar em cores. Volume, principalmente, e comprimento, né? O que mais procura. Sim, porque muitas vezes a pessoa não quer o comprimento, ela quer um volume, né? Então coloca os de 30 centímetros, que são os menores, né? Tem de 30, de 40, de 50, de 60. De 60 é o menos usado, a gente não usa muito, porque a gente procura muito de 30, de 60, porque é muito comprido. O de 50 já é 55, né? Sim. O mais procurado é o de 50. É. E é importante também que depois que se coloque o alugamento, as extensões, que você dá um porte no cabelo. Sim, todo ele. Porque colocar e sair, como a gente muitas vezes vê, aquelas... Não, não fica de 30. E o importante é que ele é saudável para o cabelo. Esse alugamento, ele é saudável. Sim. Ele não estraga. Se fizer manutenção de dois em dois meses, certinha, e trabalhar certinho com o cabelo, saber escovar, saber cuidar, ele, você pode fazer tudo com ele. E ele pode deixar liso, pode puxar, pode fazer o que quiser com ele. A manutenção é realmente muito importante, porque quando ele vai crescendo, pode embolar um pouquinho, né? Começar a aparecer as fitas. Exatamente. Não pode deixar, é, embaraçar o cabelo, né? Porque com dois meses, já está com dois dedos. Isso, já está com dois dedos. Aí pode correr o risco, porque o cabelo é muito fininho, sem embaraçar, embolar. Também nada demais. Nada que a gente não resolva. Até mesmo, porque a gente quer manter o cabelo durante muito tempo. E esse sistema, ele, a gente compra, né, o cabelo e usa por muito tempo. Muito. Esse aqui, então, dura, assim, quase eternamente, né? Eu não lembro quanto tempo que eu estou com o meu. Já até perdi a... Acho que tem quase um ano, senão já tem isso. A gente faz a manutenção, a gente vem ao salão, aí vocês retiram, tratam o cabelo, né? Se precisar pintar, você mexe, mexe na cor e recolocam na mesma hora. Exatamente. E é rápido, né, Carla? Rápido. Além da rapidez, da praticidade, em 15 minutos eu coloco. Entendeu? Demora mais lavando, secando do que... E é lindo também o acabamento, sabe? Esse é um cabelo europeu, de acabamento perfeito. Natural. Onde a gente não sente que está com cabelo, fica super natural. Não, não sente. É, eu não tenho reclamação nenhuma. Eu tenho, assim, adoração por esse cabelo. E ele não... As cores são variadas, a combinação de cores vem certinho, de acordo com o que a gente coloca no cabelo. Ele não pode ser mexido em nada. Não pode usar... Mexer na cor dele, né? É um cabelo que já vem pronto. Olha, que gente... Tanto que ele é um trabalho perfeito, né? Inclusive esse, que é um cabelo que já está suavizado, ó. Como nós estamos com a tendência, né? Dos loiros, bem suavizados, sem marca de raiz, né? Sim, então vamos explicar. Então esse... É uma técnica, a suavização da raiz. Isso. Eu, por exemplo, gosto de ser loura desde a raiz. Muito blonde, muito loura. Mas já é meu já. Exatamente. De muitos anos. Mas tem gente que, inclusive, dependendo do tom de pele, é esse louro que é sugerido, né? Exato, já está fazendo, já está na tendência do louro sugerido. Gente, é muito lindo. Estou encantada com esse aqui. Esse é novo. É. Tudo lançamento. Do lançamento. Temos outros tons de louro também, olha. Esse aqui é um louro mais mexado. Mesclado, exatamente. É o mais natural, né? Geralmente as lourias são assim, desse tom. Lindo. A gente mistura também os escuros, né? Que são os tons de base com o seu, por exemplo, que é esse champanhe, né? Vamos mostrar o meu. Esse aí. Que é o blonde champanhe, bem... No meu caso, eu uso só esse tom. Só esse. Mas a maioria das pessoas usa o tom para fazer mechas, não é isso? Para misturar. Mistura cores, é. A maioria de cores misturadas. Eu sou muito apaixonada por esse cabelo. Não, é super prático, não dá trabalho. O impacto, o efeito, é perfeito. É perfeito. Inclusive, o meu cabelo mesmo, a gente tem que abrir muito o tom, né? Para poder chegar a esse tom. E elas têm muito cuidado na hora da pintura, na hora da mexa, porque não pode pegar. Então, são cuidados que tem que ser mesmo uma pessoa qualificada para fazer. Isso. Porque senão... Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber o que está fazendo. Não é lindo esse tom. Tons mais escuros. E a gente tem várias cores, né? Aqui estão as mechas de cores. Ah, e a pessoa vem e você vai fazer a avaliação. É, eu avalio, olho. É. A cor do cabelo para a gente fazer a escolha do cabelo, né? Da mecha que vai ser usada. O tom da pele. É incrível. Tem muita gente, eu já vi, porque frequento quantos anos, né? O salão. Então, eu vi tantos trabalhos lindos seus, tão bem feitos e a mulher sai outra. Sai outra. É autoestima. Olha, é impressionante. Eu já vi aqui cenas que chegam a ser emocionantes. É verdade. Elas saem com autoestima, saem rejuvenescidas. Não, e pessoas que às vezes estão com o cabelo destruído de química, né? Que querem que o cabelo cresça rápido, é uma maneira de a gente fazer o cabelo crescer rápido. Quem está até se recuperando de quimioterapia, dependendo já do adulto, né? O cabelinho já está bem mais crescidinho, quer voltar a ter aquele volume. É um trabalho muito bonito, muito bem feito. Você está de parabéns. Legal. A gente tem que sempre procurar o melhor, né? E eu sei que você procura. Para oferecer os vocês. Para você chegar a esse nível, é claro, você tem um dom que você faz com muito talento, mas você também tem uma técnica. E eu vou te dizer, minha amiga, você está de parabéns. Obrigada. Vai sempre a São Paulo. A gente tem que estar sempre buscando, né? Daqui a pouco vai indo para o curso que eu estou sabendo, né? E a gente vai mostrar as novidades aqui no programa. Isso aí. Então, meninas, vocês já sabem. Se quiserem alongar os cabelos, volume, comprimento, fazer alguma mecha, é só vir aqui, agendar o horário, com antecedência, o quê? De uma semana, mais ou menos? É bom. Eu sempre tenho estoque de cabelo, mas dependendo, às vezes, aquele cabelo pode ser um tom, né? O meu cabelo é um ruivo, eu tenho também. Mas, às vezes, a pessoa quer um tom, né? Marsala, que está usando agora. Eu não tenho em estoque. Aí eu tenho que ver, analisar, né? Que é um tom mais difícil de sair um pouco. Ah, então está ótimo. Eu super indico, porque eu uso mesmo. Então, eu posso dizer... Ah, Ana, você usa esse aqui, você usa, acho, desde 2012. Você está usando esse. Por aí. É a melhor técnica, é leve. O único cuidado que realmente a gente tem é de não usar o pente, né? Na hora que... E de prestar atenção na manutenção. Fazer manutenção. Isso aí é essencial. E manter sempre um corte bonito. Exatamente. Que é isso que dá a naturalidade do duplo. Você, por exemplo, não botamos ele longo e você já cortou. Eu já cortei. Eu já cortei. Ele era aqui, ó. Nós já cortamos, exatamente. Sem julho de usar ele longo, nós cortamos. Agora eu vou ficar com esse nesse comprimento e vou comprar o longo, que aí eu vou ficar variando. Variando. Cada dois, dois meses, exatamente. É, porque às vezes eu fico um pouco impaciente com o cabelo muito comprido. Você sempre gostou de mudar de cabelo. Sempre gostei. Só não muda a cor, né? É, a cor que você não consegue sair dessa daí. Não muda, não muda. É a minha cor do coração. É isso aí. Eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu que agradeço. A parceria, por esse papo. Eu tenho certeza que as telespectadoras adoraram essa dica. Que bom. O bocão está aqui. Olha, Carla, eu quero colocar o cabelo. Que você vai deixar, deixá-las ainda mais bonitas. A gente está sempre procurando melhor. Eu sei disso. Obrigada. No próximo bloco, nem mais.